Pessoal, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso canal, trazendo mais uma informação. Gente, nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como fazer o saque do Auxílio Brasil sem o cartão. Milhares de beneficiários ainda não têm o cartão do Auxílio Brasil. O governo está preparando uma remessa para entregar esses cartões na residência desses beneficiários que foram selecionados. Esses que foram aprovados agora recentemente. Porém, pode ser que não dê tempo desses cartões chegar na residência desses beneficiários. Então, o que acontece? Você pode fazer o saque diretamente nos caixas eletrônicos ou nas lotéricas, gerando um código através do aplicativo Caixa Tem. Então, é só seguir aqui esse passo a passo. Primeiro, você vai entrar na conta digital do Caixa Tem. Você vai procurar a opção Saque Sem Cartão. Em seguida, vai aparecer aqui essa informação. Por aqui, você pode sacar da sua conta a poupança social digital sem cartão nos caixas eletrônicos, lotéricas ou correspondentes caixa aqui. Clique aqui para gerar o código. Então, você vai clicar aqui em Gerar Código para Saque. Após ter clicado aqui, vai aparecer essa tela. Pronto, para começar, esteja em frente ao caixa eletrônico. Você precisa estar posicionado em frente ao caixa eletrônico, atendente lotérico ou correspondente caixa aqui. No caixa eletrônico, siga os passos abaixo. Para iniciar, aperte a tecla Entrar no teclado. Escolha a opção Saque Caixa Tem. Atenção, esse código é válido por uma hora. Então, você vai gerar o código para saque. Vai clicar na opção Saque Caixa Tem. E dessa forma, você vai conseguir sacar o valor do Auxílio Brasil. Pode ser nos caixas eletrônicos ou também nas lotéricas. Tá bom, pessoal? Só que esse passo a passo aqui, ele é especificamente para você fazer o saque no caixa eletrônico. Então, desse jeito aqui, você pode sacar sem o seu cartão do Auxílio Brasil. Tá bom? Então, esse aqui foi o nosso vídeo. Qualquer dúvida, pode deixar aqui abaixo no campo dos comentários. Se inscreva no canal se você está aqui pela primeira vez. Até a próxima e fiquem com Deus!